oi meus amores tudo bem com vocês bom o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidex porque é um vídeo que muita gente pediu que é como colar cílios portiço como que eu aprendi então o vídeo de hoje vai ser sobre isso bom é no começo assim gente eu também tive muita mas muita dificuldade mesmo de possuir acho que era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade e às vezes não colocava só passava bastante rime mesmo porque eu não conseguia colocar os cílios portiço pra mim era muito difícil mesmo eu acho que pra muita gente é também então é eu colocava a cola coloca aí me caí aqui na parte aqui ó eu fui outra eu morria de medo da fola cair dentro do olho então muitas vezes não colocava por causa disso mas quando colocava os filhos quando eu comecei a usar ele ele vai ficar aqui rente sabe ele ficava aqui em cima daí dá pra ver tudo isso aqui dá pra ver ter que falar de si era uma coisa era uma coisa muito horrorosa de olha vou falar a verdade vocês nem queiram ver tá vamos voltar pro vídeo agora e tipo e daí a minha tia foi me ensinou que como coloca que tem que colocar gente os filhos e tudo então eu fui treinando treinando até com a hora eu consegui e hoje eu coloco os cílios assim voando entendeu antes era muito demora puxava aqui e sair aqui eu colocava aqui sair aqui então é assim vocês vão ter que praticar muito para conseguir colocar é difícil é porque tem muitos tipos de cílios cada um tem seu jeito e você tem que pegar um e tentando treinar entendeu é questão de treino mesmo porque você consegue daqui algum tempo você vai lá e já coloca os cílios voando eu tenho esses cílios ó ele é bem cheinho tá vendo e ele tem uma base um pouco mais grossinha olha só ele tem uma base mas bem um pouco mais grossa ó que facilita colocar deixa eu tirar esse aqui pra cima ó esse daqui ele não nem que tá com costa ele é bem fácil de colocar olha ele tem uma base grossa então pra você que tá começando eu acho que é legal porque ele é mais difícil de sair e também é um pouco mais fácil pra você colocar tem esse daqui ó ele é bem bem fininho mesmo sabe aqueles que sabe aqueles que você coloca ele vai saindo e tipo parece que nunca vai conseguir colocar é esse aqui ó ele tem uma base bem fininha olha só porque a base dele é bem fininha a base você já consegue ver né então isso aqui são bem mais difícil mas porém ele é natural então se você quer tá com cílios e quer olhar assim pra você e falar assim ela não tá com cílios ou cílios dela é esse daqui entendeu ele é bem natural porém é mais difícil de colocar então pra você que tá começando então tenta comprar um da base um pouquinho mais grossa que eu acho que vai ficar legal o outro é esse daqui que é o 3d né que ele tem uma uma base bem grossona e que é o que eu mais uso você já conhece mas deixa eu mostrar pra vocês ele tem ele tem uma base bem grossona e isso aqui facilita muito pra colocar entendeu então isso aqui é bem maior ele é bem 3d mesmo então ele é o maior que eu tenho aqui então pra começar eu aconselho vocês a comprar uma assim da base bem grossinha só que não tão cheio assim né gente porque isso daqui é bem volumoso bom a cola de cílios que eu mais uso assim as duas que eu tenho as duas que eu tenho são essas aqui e tem essa daqui também que foi a primeira cola que eu comprei inclusive ela tá bem sujinha mas foi com essa cola aqui que eu aprendi a colar e essa cola aqui gente ela é um tipo de cola que lutou já era você tira os cílios e isso aqui só fica chapada de cola então essa daqui apesar de ela ser tipo piratinha mesmo qualquer uma paguei acho que dois reais não ela é bem forte ela cola muito bem por isso eu não joguei fora mas eu tenho essas três ó essa aqui é daquele dia e essa daqui é da macrilo que acho que é mais conhecida por todo mundo então essa aqui é transparente todos que eu tenho transparente mas essa aqui é bem mais ó ela você passa nos cílios não dá pra ver ó essa aqui não dá pra ver essa aqui já dá pra ver um pouquinho mais mas você coloca vai ficar aqui é secando ainda mas depois desaparece é normal tem gente que usa preto e tudo mas eu prefiro essa daqui bom então a gente vai usar essa aqui essa aqui de um lado e vou usar essa outra desse lado aqui tá vou usar dois tipos de cílios pra vocês verem a diferença de um pra outro e a primeira coisa que eu faço é passar máscara de cílios bastante máscara de cílios mesmo porque olha ela junta aqui ó olha só ela dá uma uma juntadinha na hora de na hora de colocar os cílios ele fica bem naturais não dá pra perceber que está com cílios então fique a seu critério também a gente não começou achava que passar cílios assim achar é bobagem vai ficar de qualquer jeito de qualquer jeito ela vai colar que não sei o que e não é eu acho que você passar máscara de cílios hoje eu passo e hoje eu vejo que realmente dá muita diferença e fica muito mais bonito se esportista entendeu então vai ficar a seu critério você que sabe bom pra começar olha eu vou usar esse daqui que é um naturalzinho pequenininho da base mais fininha de um olho e como você já conhece esse aqui que eu uso muito né então vou pegar um outro e vou usar esse daqui que inclusive tá soltando aqui ó e vou lá está aqui em outro olho pra você ver a diferença de um pra outro tá bom pegou os cílios primeira coisa que vocês têm que fazer ó você viu que aqui ele está bem curvadinho olha só tá bem curvado aqui né mas olha a diferença aqui ele já tirou já saiu curvatura dele e o nosso cílios ele é bem curvadinho entendeu então você vai pegar ele e vai fazer assim ó vai dobrando ele tá que ele vai curvando olha só a diferença e ele vai curvando bastante pra você que tá começando agora pega aquelas pinças que vem com os cílios tá eu não tenho aqui agora acabei jogando a minha fora que quebrou e que ela vai segurar aqui vai facilitar com que você coloque no olho tá eu vou com a mão mesmo não uso mais pincel mas olha curvou vai colocar no seu olho e vai medir pra ver se você precisa cortar nesse caso meu a maurina que já tá cortada ó não sei que precisa tirar mais um pedacinho eu vou pegar aqui tesourinha já vou voltei ó vou pegar aqui tá vou cortar esse pedacinho ó vou medir aqui de novo para ter certeza você coloca e vem até aqui ó ó tirar uns dois dedinhos mais ou menos porque gente porque fica passando aqui e se você for cortar esse tem que cortar desse lado aqui tá porque ó é desse lado você tem que cortar que nossos cílios começa pequenininho e ele vai aumentando entendeu ó começa a mesma coisa eu sei que você tem que cortar aqui no final então eu vou cortar eu gosto de cortar com tudo aqui com um alicate que eu acho mais prático cortei tá vendo vamos ver se tá do tamanho certinho agora agora tá certo e vou vir com essa colinha aqui da maquilã então vocês vão preencher tudo isso aqui ó bastante cola ó bastante porque senão vai ficar soltando e aí vai acabar tudo estragando a maquiagem vai burrar e daí você vai ter que tirar tudo de novo e vai secando ó secou mais ou menos eu vou pegar o meu espelho e a primeira coisa que eu gosto de fazer é tipo assim você pega o espelho e coloca embaixo ó aqui eu vejo todo o meu olho tá vendo eu consigo ver tudo vou ver como é que vai ficar os filhos então acho que facilita muito então hoje em dia eu coloco de qualquer jeito vem aqui e já coloca mas não para quem está começando eu consigo pegar o espelho e colocar aqui e abaixo ó a gente tá vendo toda a estrutura do olho ó tudo retinho entendeu então vou pegar meus filhos ó pode ser capiça com a mão e vou colocar ó começo colocando pelo meio e vou encaixando ele aqui do lado puxa aqui puxa aqui ó depois de colocado a gente vai dando apertinho assim vai empurrando só para ver se ela tá bem segura e se ela não vai soltar vai apertando entendeu pronto ó coloquei os cílios tá vendo que ele é natural nem dá para perceber que está de cílios daí eu faço assim ó só para ver se ele tá bem grudadinho e vou puxando para baixo só tá vendo super rápido agora eu vou vir com aquele maiorzinho que é esse daqui ó vocês estão vendo que ele esse aqui não é muito curvadinho ó não é esse aqui que eu já usei ó e ele sempre sai ó esses aqui sempre sai bem mais cheio então dá para perceber que está de cílios então eu vou curvar esse aqui já tá cortado tá que já cortei já usei bastante ele vou curvar ele assim ele ficar bem retinho pronto agora eu vou vim com a outra cola daqui pra vocês verem tá vendo ela não aparece ó essa aqui ela é bem transparente mesmo bem branquinha e agora eu vou fazer a mesma coisa vou pegar e vou colocar no outro olho para baixo vou colocar e dou uma empurradinha aqui atrás e eu vou apertando só para ver se grudou um outro também coisadinho tá ó vai empurrando e tá colocado tá vendo gente a questão de de treino super rápido acho que não demorou que nem seis segundos para colocar é muito rápido ó vai apertando daí eu puxo assim só para ver se tá bem colado ó a colinha tava ali ainda ó tá secando ainda mas enfim é isso olha a diferença cílios natural e cílios volumoso esse aqui é bem volumoso dá para perceber que você tá de cílios ó e tem a base mais grossa então dá a impressão que você tá com delineado na parte de baixo se tu conseguiu ver ó olha isso aqui dá a impressão que você tá com um delineado esse aqui já é mais naturalzinho tem a base bem fininha mas olha só também é super rápido e fácil então pratique bastante vai praticando aí umas três vezes por dia que você vai conseguir gente entendeu eu vou me despedir de vocês assim com o olho pequeno e o outro grande então se vocês foram lá se vocês reproduziram tutorial eu vou tentar colocar me marca no instagram vou repostar no meu story eu vou gostar muito de ver vocês colocando até porque isso foi um dos mais pedido aqui eu acho acho que foi aqui no canal que algumas pessoas nos pediram já tem um tempinho tem várias gente me pedindo lá atrás e eu não trouxe então hoje eu resolvi trazer para vocês tá bom eu espero que vocês tenham entendido e treina bastante amigo que você consegue porque se eu conseguir você também consegue então é isso beijo tchau até o próximo vídeo